Oi miga, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, muito, muitíssimo bem. Eu me chamo Raquel, querido, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma manutenção com troca de formato, com uma decoração maravilhosa, decoração luxuosa e super fácil de ser feita. Começo então diminuindo o tamanho dessa unha, deixando do tamanho que a cliente quer, e removendo toda essa decoração antiga. Vídeo de remoção de decoração, vocês já estão sabendo demais, né? Já estão aí ótimas em remoção de decoração, tudo mais, quando a gente quer tirar uma decoração encapsulada. Isso vocês já sabem, então vamos pular, se você não sabe tem outros vídeos. Então aqui eu já removi toda a decoração antiga lixando, e agora eu vou começar a minha preparação. Com a minha broquinha chama diamantada, vou afastar toda essa minha cutícula. Eu faço cutilagem russa hoje em dia, tiro a minha cutilagem antes do meu alongamento, por isso no próximo take também já vai estar outra ali, outra unha sem cutícula nenhuma. Então eu faço cutilagem russa, cutilagem hardware, ensino elas nos meus cursos também, viu? Se você ainda não garantiu a sua vaga, corre e vai garantir. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu tenho dois cursos online disponíveis, e aí você pode escolher qual que você se adapta melhor. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou vir agora com os meus preparadores, regulador pH, ultra bonde, e o meu geobase, geobase por 30 segundinhos na cabine. Lembrando que estamos infelizmente nas últimas vagas do curso RD Decorações, no valor de lançamento ali de R$ 900,00 de desconto. Então se você não quer perder essa oportunidade de se diferenciar da concorrência, ganhar mais dinheiro com decoração, ganhar mais dinheiro trabalhando no mundo das unhas, conseguir clientes fiéis, dica de financeira e precificação, como ter um Instagram atrativo, mais de 60 decorações, LDs, são mais de 100 aulas, você vai aprender desde o zero de um alongamento. A estrutura é perfeita para você fazer um alongamento com naturalidade, então não perca a sua oportunidade. Está por apenas R$ 97,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 9,74. Então corre e vai garantir a sua vaga, o link está aqui na minha descrição. E a gente também está com o Master Premium liberado, as vagas também estão sendo limitadas, já já a gente vai encerrar, então corre para garantir a sua vaga. Vou deixar aí na tela rapidinho um pouquinho dos dois. Dá a pausa aí para você conseguir ver direitinho o conteúdo. Para fazer o meu bota de tensão, resolvi fazer com o molde F1. Por mais que a estrutura antiga não seja de molde F1, vou fazer com o molde F1, porque assim é possível. Então vou começar a medir nas minhas unhas, sempre o tamanhozinho maior, do que como se fosse uma postiça, mas um pouco maior. Lembrando que, para você não ter erro, sem apertar, esse molde F1 tem que caber. Então apertou, já não é. Fiz uma fina camadinha do meu gel Baby Boomer aqui no meu molde. Bem fininha mesmo, e agora eu venho com mais produto. Deposito no meu molde da forma correta. Mais na borda livre e nas laterais. Olha que lindeza. E vamos para a aplicação. Encostou, vê se está de lateral a lateral, vê se está certinho, posiciona tudo bonitinho. E aí você pede para a sua cliente vir com a lanterninha, você vem com a lanterna e tudo mais. Deixa aí por alguns segundinhos, essa lanterna é super rápida. Vira o dedinho e tira o excesso ali de onde passou também o que eu quero. E leva para a cabine, para a cura total. Enquanto isso, eu já faço a outra mão, tá bom? Ó, já saiu da cabine, já vou colocar o molde, já vem com a lanterna. Alguns segundinhos, 5 segundinhos, a minha lanterna é super rápida, tá? É da Caixa também. Ó, tira aqui o gel de baixo e cabine por 120 segundinhos para a cura total desse gel. Tirei o meu molde, vou começar o meu lixamento de ponta, deixando essa minha quadrada bem retinha. Tirando qualquer rebarbinha, excesso de gel. Então, eu já faço todo o meu lixamento de ponta. Como a lixa é manual, já venho lixando as minhas laterais. Então, lixo a primeira lateral, lixo a outra, já aproveito para tirar a rebarba. Quando a gente faz com o molde afil, a gente quase não tem excesso de produto. Então, é praticamente a rebarbinha que a gente tira. Com a minha broquinha cônica de tungstênio, ou uma broquinha duas e uma de tungstênio, qualquer broca de área da cutícula de tungstênio, sou apaixonada em broca de tungstênio, eu vou vir removendo o meu degrauzinho aqui, na área da minha cutícula, nas minhas laterais, se estiver perto da cutícula também. A gente vai remover aquele degrauzinho que fica do molde, sabe? Como se fosse uma rebarbinha também. E com essa mesma broca, já vou vir fazendo a área da minha curvatura. Já faço todo o meu acabamento com ela. E assim ficou pronto. Já apliquei o top coat, já sequei na cabine por 60 segundinhos, e vou vir com a minha decoração agora. Começo fazendo linhas aleatórias, tá? Não tem regra. Ali no dedão eu fiz aqui esse formato. Fiz o formato, vou preencher por dentro. Ó, fiz, preenchi. E vou fazer a mesma coisa nos outros dedinhos. Faço as minhas linhas e vou preencher a parte de dentro dela, tá? Sempre deixando a parte branca maior do que a preta. Então eu venho, olha, fiz a minha linha, e logo em seguida já vou vir preenchendo. Só vou levar pra cabine depois que eu colocar o esmalte gel em todos os dedinhos. Uma coisa muito importante que vocês não podem deixar de saber é que esmalte preto é muito pigmentado, então demora mais tempo pra secar na cabine. Se a sua cliente tirar antes do tempo, ele vai enrugar todinho. Se você passar camada grossa, ele vai enrugar todinho. Então aplique camadas mais finas, tá bom? Camadinhas bem fininhas. Se necessário, você aplica uma segunda camada. Eu estou usando o da Kaiser, que é super pigmentado, e mesmo eu usando camadas finas, eu já tenho uma cobertura maravilhosa. Essa decoração também fica linda de qualquer cor. Deixei todos os dedinhos aí, os desenhos que eu fiz, pra se vocês quiserem fazer igual, né, já ter um detalhe aí, já saber como faz a inspiração e tudo mais, porque às vezes a gente não vê a foto e fica um pouquinho confuso. Então, já coloquei os cinco dedinhos aí pra vocês verem como eu faço, e agora vai pra cabine por 120 segundinhos. Saiu da cabine, vou aplicar o meu top coat em todas as unhas novamente. Aplico ali com bastante cuidado. Aplico em todas as unhas e vou levar pra cabine por 60 segundinhos. E agora eu vou vir aplicando as minhas folhinhas de ouro. Isso mesmo, com o top coat seco. Vai aderir e vai ficar super bem coladinho. Isso aqui é uma dica de ouro. Literalmente, né, é uma dica de ouro pra aplicar ouro. Então, eu aplico ali em todas as áreas que eu quero. Primeiro você tem que aplicar em tudo. Feito isso, agora eu vou vir com o meu dedo apertando na unha. E isso vai ficar tão bem colado, tão bem colado, sem nenhum alto relevo. Fica literalmente perfeito. Então, eu aplico ali na minha gominha. Porque a folha de ouro gruda em qualquer coisa, gente. Sem cola, com cola, seco, no úmido. Então, vai colar em tudo. Então, eu aplico e depois eu aperto com o meu dedinho. Ó, e todas as minhas linhasinhas ao redor, eu vou colocar folhinha de ouro. Mas só a parte que está pra fora, tá? A parte que tá, tipo, dentro da cutícula, eu não coloco. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários de onde você é, que cidade você mora e quantos anos você tem. Porque eu quero muito conhecer você melhor. Arrumando os últimos detalhes, tudo bonitinho. E pronto. Não precisa levar pra cabine. Já pode vir com o seu top coat direto pra finalizar. Finalizou, 120 segundinhos na cabine pra cura total desse top coat dessa decoração. E tá pronto. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa decoração. Fala aí se você achou ela fácil ou difícil. Tenho certeza que você achou fácil. E ela fica linda de qualquer cor. E com gel nude por baixo também. Olha esse resultado, que coisa mais linda. E que delicadeza. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E não esquece de deixar o seu like. Foi isso, meus amores. Beijo.